Tô feliz, eu tô comemorando o meu programa, eu tô comemorando tantas coisas hoje, muito importante pra mim. Hoje eu tô assim, agitadíssima. Lacralha! Você vai lá em casa comigo, mais tarde. Tem que lavar lá. Saí na live. Não, essa aqui não é minha casa nova. Minha casa nova tá em obra. E aí eu tô aqui na casa da Renata, que é perto da minha casa nova, tipo, cinco minutos daqui pra minha casa nova. E aí, tô comemorando tantas coisas assim, agradecendo a Deus, voando, né, porque eu mereço também me dar esse desfrute. Pois eu ralo pra caramba. Pra isso eu te chamo, Lacralha, porque você tem que ir mesmo. Bora, Leandro! Ah, Renata não tá aqui não. Renata foi em São Paulo fazer um bate-volta. Foi atender uma paciente. Bom, estou muito feliz e vou fazer mais live. Preciso fazer mais live. Ai, ai, vou tomar um banho, que eu tô com essa roupa desde ontem. Mas a Pepeca tá limpa, mas tem que tomar um banho, né? Tem que lavar de novo, tem que tá sempre renovando. Yasmin, um beijo! Tô suando. Olha, mas vai ser legal. Gente, aproveitar aqui a live pra pedir vocês pra fazer corrente positiva, corrente de oração pro Paulo Gustavo, tá? Sei lá, que ele saia dessa, que ele melhore. Vou fazer mais live. É importantíssimo, tem que tá sempre limpo. Tomar um banho. Ontem eu gravei com o Gabriel Monteiro, vai pro canal dele no YouTube, falando sobre o jovem, falando sobre... Foi uma gravação bem casual, bem bacana, né? Eu conheci o Gabriel em Búzios. Ele é uma pessoa ímpar, né? Aqui é o que eu falo e eu falo pra todo mundo. Cada um, né, que se chega até a mim que vira amigo ou que já é amigo, que tem opinião diferente da minha, né? Pra mim não importa, né? Acho que cada um sabe o que é melhor pra sua vida. Acho que cada um sabe o que é melhor pra si. Cada um defende o que quer, né? E aqui existe respeito, né? Pelo pensamento dele, pelo meu pensamento. E é isso. E quando sair, eu vou botar o link no meu stories. Pra Claudinha, um beijo, amor. Alvinho, um beijo. Alexi, um beijo. Alexi da Mangueirinha. Barcelos, um beijo. Jailson. Bruna. Cláudia. Franco. Rita. Rita. Oh, Rita. Falta desgramar. Falta Rita que eu perdoa a facada. Angélica, um beijo. Flávio. Raquel. Manu. Vanusa. Adri. E é isso, gente. Fabrícia. Vamos que vamos. Renato. 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 Gato da minha vida. Ale, Angélica. Ana Paula. Simone. E é isso, gente. Já vim das Laranjeiras. Nova Iguaçu. Já tive um peguete daí. Eu tinha um namoradinho. Alguém vai identificar ele, porque é fácil de identificar. Ele servia no Cadex, na Vila Militar. Morava lá no Lote 15. Wesley Barbosa. Era cabo, na época. Nunca mais tive contato. Nem sei se casou, se não casou. Mas se casou, felicidades. Não tô aqui pra atrapalhar ninguém. Só tô contando que eu tive um caso amoroso com essa pessoa. Que homem lindo. Meu branquinho dos olhos claros. Naquela época de normalista, eu era terrorista, amor. Eu era terrorista. Também tô nessa vida jangal há anos. Olha, Jesus. Não fala besteira. É... Bom, é isso, gente. Vou fazer minhas coisas. Adiantar algumas coisinhas. Vem bastante novidade pra vocês. Tem conteúdo pra me postar essa semana. Da Embeleze. Quero ver todo mundo usando o meu cupom. Tá? Quero todo mundo. Será que era? Não era, querido. Era, porque já foi. Foi passado. Eu era novinha. Tinha 13. 13, 14 anos. Enfim. É... Enfim, essa semana eu vou postar bastante conteúdo pra vocês. É... Tem publi da... Da Novex. Porque agora eu sou... Que isso, Antonieta? Um beijo, princesinha. Adriana. Essa semana eu vou botar bastante conteúdo pra vocês. Meu cupom. Ana Clara. Um beijo. Isso aí, Gabi. Passado é passado. Mas foi um passado bom. Foi um passado bom. Já pensou? Ele tá solteiro aí de novo? Eu pego. Não tem problema nenhum. Solteira. Sônia. Um beijo. Sônia Santos. Juninho. Adoro Juninho. É de cabo pra cima. Soldado recruta. Eu não quero, não. É, enfim. Brincadeira. A gente faz caridade. Pessoal, não tem problema. Enfim. Essa semana vem bastante coisa pra vocês. Essa semana eu vou soltar aí uma série que eu assisti. Babado. No Amazon Prime Video. Essa semana tem conteúdo de... De... Rexona, não. Rexona vem ainda. É... De Novex. Tá? Tem coisa bacana aí pra vocês. Cupom de desconto. Porque agora é Novex na cabeça. Quer mudar de vida? Vem pra cá. Shakira, um beijo. Drine. Patrícia. Bianca Silva. Cala tua boca, o... Lacraia. Sai da live. Quem tá mandando você ficar aqui na live, Peixe? Olha, eu vou falar um negócio pra você. Brenda. Ai, Tony. Obrigada, amor. Maguzinho. Totoso. Foi a saudade que... Foi a saudade que... Foi a saudade que... Maguzinho. Nem sei se tá certo. Fabi. Marcinho. São Luís. Amo. Adenilton. Juliane. Daisy. Estados Unidos. Oh my God. Melo. Melo. Leila. Um beijo. Rogério. Um beijo. Rogério. Juliette. Pezão. Ih, vem minha música com o Pezão. Tem que... Eu tenho que ter tempo pra ir gravar. A fila é grande. Eu não sou fusquinha. Eu sou malante. Quem não quer me pilotar. Sou má 4x4. Foi a saudade que me avisou. É isso aí. Eu tô achando que me enfeitiçou. Me bagunçou. Sei lá. Aí a música com o Pezão é foda. A fila é grande. Eu não sou fusquinha. Sou malante. Quem não quer me pilotar. Sou má 4x4. É ver que aqui é farto. Eu quero ver se tu vai aguentar. Juli. Beijo, amor. Brota no baile. Ih, a comida chegou. Beijo, gente. Maria. Vem, desce pra almoçar. Vai pegar lá, não, Vete? Vou. Aqui. Faz um vídeo, sei lá. É o aniversário do Pedro. Daquele que falou contigo. Oi, Pedrinho. Tia Jojo passando pra deixar um beijão. Agradecer pelo carinho. Que da parte do céu te abençoe, meu amor. Que você... Migui. Entra. Que você continue sendo essa criança maravilhosa. Que tiro foi esse?